35 35 35? Só isso? 35 o que? FPS A vida de pobre é assim né Eu sei como é Refém localizado Nossa lá embaixo A Valkyrie tá lá em cima Ela vai reforçar essa palma O meu é 107 Nossa Nossa É muito forte Ué, melhor do que o meu Ué Ó gente, eu vou ensinar pra vocês aqui Como se... Putz que pariu, Caim Faltam 5 segundos Pula! Pula Drone Nossa Que Drone Perfeito Perfeito Olha só que Drone de qualidade gente Olha o meu Drone aí Ah e o meu cara, destruí ele Claro Seu Drone não é um Drone de qualidade Cheio de hora, meu Deus Eita Nossa Você vai ver que esse Lucas é aqui Aí não tem ninguém não Valei pra adentrar Não tem nenhum A0 Só que a parede do lado Não tá reforçada Ah, a Ashe já morreu vei Era só estourar a parede aqui ó Ô ô ô ô ô ô Já entrei Já entrei Eu vou explodir a outra agora Eita bagagem Tem um cara aqui no... Pegou? Pegou Filha da puta Filha da puta desgraçada Arrombado Ah onda onda Você puxou? Puxou o barotou Já morreu Ih, tem um cara aqui Tem um cara aqui Aqui vei Aqui aonde vei Aqui aonde vei Aqui aonde vei Tá aqui vei Tá aqui vei Onde tá marcado aí Tá ali ó Mas aqui tem 50 aranha Oi Tá aqui onde tá marcado vei Aaaaaaah Nossa vei Como que vocês entraram e não viram ela vei Como que vocês entraram e não viram ela vei Errei todos os tiros dela Alvaro esse moinho Piora Primeiro do Maurício tá cagado Por que ela só me deu um tiro e derrubou Que isso vei Hacker desviou de todos os tiros E eu já tinha dado uns dois HS E olha que... E olha que ele segurou o dedo né O pente Ele tava vindo trocar o pente ali Ficou no... Quando ela... Ela matou ele Que comé Só o Komoro bestão que não mata ninguém Sai rushando e... Morre de maratada Eu... Tinha um... Vendo-se lá fora retardado É esse filha da puta me matou também Palve Tati me foi Opa tá Tá Oi Tá por enquanto Me lembro O Drota vai sair depois dessa Tô abri... Claro que eu não vou sair depois dessa Claro que eu não vou sair depois dessa Vai destique que eu quero... É coisa... Oh tô brincando Vai falta tudo Tá bom Depois eu entro mais tarde eu entro Tô brincando Vai Colocar Colocar Ô Valkyrie coloca uma câmera lá fora Por favor Relaxa Aqui ó Tem que reforçar aqui galera Lá o de fora lá Calma assim Vou passar esse lado daqui ó Espero que eles não achem São mais 5 segundos Larisso Vai carregar aí Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eles vão achar essa... Como é que vai passar? É preparado e aposto Eu espero que não é a sala mesmo Ó só como é que se mata o cara Caralho filha da puta Leve ele Pô só tem eu aqui na sala mesmo Boa Tem não velho Caralho o bicho Bicho me matou Nossa Mentira velho Ele me matou velho Como assim? Caralho levei ele muito bonito Muita mais na minha vida Caralho Muita bagaça Aaaaaaah Pega isso dele A de boa Maris Tem que precisar de uma ajuda É o que eu pego Talvez eu me confuse Pega aí Pega aí Pega aí Ó os caras tão cabrando lá É aqui também Aqui também Aqui também Nossa 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 O cara tá ali ó 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 O culpa de quem? O culpa de quem isso aí? O bicho só que não pegou a Claymore velho Caia Lucas Vamos, vamos, vamos Olha tá pelas costas Nossa senhora Eu já ia pegar ele pelas costas Mais o bicho só não tira a Claymore lá velho Uai fi Feito mal Desvi lhe o hack Pode llegar o hack WTF Tu passa pros caras e desativasse o teu ai, 0-2 Onde o Vitor mano? Ah não Vitor, que isso O cara o Lucas fez barra 0 O Lucas foi inútil na partida Que isso mano, melhores calços Melhores calços Comparação Melhores calços Precisamos resgatar o refém Melhores calços Foi a coisa que eu tenho aqui Aqui rapaz Melhores calços É só eu que acho esse refém também né Eu não tenho, ah mas tem igual Tem Valkyria também, tem Milt Ah tem Milt e Bank Meu Deus, eu já fui destruído Ainda bem que tem 7 Bora Jon E esse iglesia ai? Não tinha todo não E iglesia no mapa desse? Né? Agora vim Tu vai carregar de iglesia Com certeza Nossa mano, que drone pobre mano Cadê? Esse rádio ai? Negócio lá do outro lado do mapa eu to ai Vai não Calma ai, calma ai, calma ai O drone é meu? O drone é nosso Tá nervoso E ai Ibane A Ibane ta na calma? Tô não, tô não Ah tá não, tudo beleza Que isso ai rapaz, levando choquezinho ai Meu Deus ai Pare de ir na cidade cara Abre aqui nas minhas costas aqui ó Isso, aqui vai aqui ó O teto Não, mas aqui tem um choque velho Mas aqui não tem choque Mas aqui não tem choque Mas eu já ta aqui do outro lado Eu só vou abrir pixel Por enquanto Nossa a gente desliga até as luzes no teto Ué, bugou Vá fora Abre a Maria gente Ué Fala ai pra tu abrir aqui Vai ruxar, vai ruxar Vê isso, sua safada Nossa Fui avistado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô em choque, tô em choque O Thatcher nessa sala Boa Maris Dois lados Fiquei dois lados caçando essa coisa Tá lá na portinha ó Lá no cantinho Onde? Trás? Pera ai, pera ai Nessa porta ai que você ta mirando isso Ixi ó É, nessa porta ai Pera nessa porta ai Aqui tem um pils Uou, vai os dois no mesmo canto não véi Boa, que isso Vai os dois no mesmo canto não cara Ai ai Que isso Eu to escutando esse cara de luz Caralho Que mentira velho Eu não amorei Cara o ultimo atalho Velho, eu, eu Tiro na cabeça dele não Fiquei um muro Fiquei um muro Fiquei um muro De dois caras no mesmo canto Ah velho, vou jogar de 12 É de 12 Pode ir até de recruta ai Que a gente carrega Beleza Pô Dionato vai de De... Ah, sei lá Se você quiser Agora tu vai carregar hein Marius Ativo o hack Agora tu desativa o teu né primeiro Beleza, desativa o teu Beleza, desativa o teu Não é tu que joga no Twitch É, também Então Você dá choque nos caras É Me dá assistir Mas nem sempre Fortifique a sala Não, mas agora Ah, agora sim Oh, oh, joga uma câmera aqui fora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não tem hook Iniciando jam Já jogou já? Ah não Não, pode Varene fortalecida Varene fortalecida Varene fortalecida Varene fortalecida Iiii Destruir foi meu Meu bait Arame farfado instalado Restam 3 segundos Eu, nem sei onde vou colocar essa Oh 5 segundos Vai colocar aqui não? Ah Bugou O inimigo tem a localização do rei O centro Vai morrer Vai morrer Não dá pra fechar essa porta aqui Eita drone de Flash Eita mano Quem foi que abri essa E soltar a fan Eita Fazer rotação Doidão hein Fazer rotação Rotação não Oh, já achei bacana Eu não vou dar cara ali agora Eles estão... Estão tomando É Ele já sabe que vocês vão ficar aí A porta ali ó Do teu lado John A porta? Na direita Na porta ou na... É bem na porta Na porta, na direita Tem um dano as cara ali Eita bagulho O que foi isso? Olha esse aí É lá ó Entrou aqui atrás Entrou atrás Eu tô ligado Antes é Janela ali Tem um choque Onde vai foi isso? Onde? 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 Tá de fora Meu Deus Que mentira Olha aí seu mais um Tem um comigo Tem uma janela ali Tem uma janela ali Beleza Eita bagulho Tá esperando aí É pra ter que colocar Cadê isso aí velho? Morri velho Morri E granada aqui Ué É Boa Maris Boa Maris Boa Maris Nossa Ative um hack E outro Entrou 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 Boa Maris Vem mais um Vem mais um Vem 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 Ative um hack Tá ali Eu ele aqui John Não rush não Deve ter Pera aí Só espera Tô com um pouco Ruxa não Ruxa não Deve ter clamor Tem uma clamor nessa janela aí Só fica devido Nossa John eu aviso Eu aviso Aqui John Na sua direita Tá entrando Tá entrando Entrou Entrou Atrás de você John Meu Deus Onde John subiu? Pra que velho? Vem aqui ó Maris Maris Para de uma cara Para de uma cara Para de uma cara Tem que avisar ele Para de uma cara Olha aí ó Eu acho que essa parede de vara Não vara não Parava Entrou Entrou Boa Nossa 8 barra 2 Tá gravando essa né Tá gravando essa né Tá gravando essa né Ah moleque Até ativou o hack Merece até o like aí Se inscrever no canal Compartilhar Com certeza Ainda fiquei primeiro Tá bom 5 assistências 5k? Olha só Que raça 8 barra 2 Joguei muito Nunca mais Falou